É isso que a gente tem que discutir, que é isso. Quanto mais a gente der voz para os nossos desejos, e eu acho que é isso que a chamada pós-pornografia traz, que é o conceito mais atualizado de pornografia, é isso, é trabalhar a partir dos desejos, a partir do que se sente, a partir do que se quer, ali, no ato, na hora. Se está doendo, para! Mas você não acha que tem uma linha tênue, por exemplo? Eu contei isso para você hoje. Teve um podcast que eu participei do Flow, no Flow Podcast, que teve umas discordâncias de pensamento, assim, no sentido, por exemplo, temos pessoas que têm fetiche em estupro. Exemplo. Existem pornografias que têm diretores, atrizes, atores, todos consensuados, consentidos, na verdade, que vai fazer essa cena de estupro. Sabendo da cena que vai acontecer, sabe do começo, meio e fim. E, do nada, tem pessoas que, no meio da cena, viram aquela chavinha e falam, velho, isso daqui não é o meu lugar, entendeu? Não quero. Como que isso funciona, provavelmente? Como que, por exemplo, uma cena de estupro não alimenta uma doença, vamos dizer assim, ou uma dor, uma dor, ou subtrai, para não fazer na vida real? Qual que é essa linha tênue? Porque, para mim, alimenta. Eu acho que... É bem delicado esse assunto. É um assunto que é muito mais propício a ser discutido por alguém que estuda o que seria as parafilias e tal. Não falando só do estupro, mas, assim, nesse sentido. É que, no fundo, no fundo, o que a gente tem aí? A gente tem um lugar de reverberação. Acho que esse é o nosso ponto, a nossa problemática. Porque, antes de internet, de tudo, isso poderia ficar no âmbito do fetiche pessoal, quando se trata de algo consensual. Exemplo, tem... Eu conheço uma menina que trabalha com conteúdo, inclusive, que ela tem fetiche e estupro. Eu conheço também. Então, por exemplo, dentro do âmbito consensual, ela vai lá, cria a representação disso e tudo mais. Tem pessoas que têm isso como parafilia mesmo dentro do... Que tem até filmes. Tá no Netflix, que é... De Hollywood, que aconteceu assim. Tem pessoas que sentem tesão em situações de abuso. Existe. Existe. Nós não podemos negar isso. Isso é uma coisa. A outra coisa é quando a gente põe isso dentro de um conteúdo formalizado e que a gente distribui. Exato. A distribuição. Então, nesse caso, a gente está falando da problemática disso, não disso existir, mas disso registrado e distribuído. Ainda mais pensando dentro da perspectiva de uma rede. Mas e aí? Como que... Eu confesso que eu não tenho como... Eu juro que eu não tenho, porque assim, se for a partir do meu julgamento pessoal, eu vou sempre evitar até falar sobre esse tipo de conteúdo, até para não correr o risco de falar algo que seja uma besteira, porque não é o meu lugar. Não é o meu lugar de... Sim, tá. Não é o meu lugar de fala. Sim. Né? Meu lugar de fala vai até um limite da distribuição de um determinado tipo de conteúdo. Esse tipo de conteúdo, como eu não trabalho com isso, como não faz parte do meu fetiche e tudo mais, então, acabo não sendo a pessoa mais adequada para falar. Então, mas ao mesmo tempo eu penso, na perspectiva do fetiche, é outra coisa. Né? Quando vai para a distribuição disso, aí a gente tem outro lugar para se discutir. E aí talvez eu não seja a melhor pessoa. Porque hoje em dia, gente, você entra num X-Videos, uma pessoa de 13 anos tem acesso a esse tipo de informação. Existe também, Dred, assim, alguns estudos tem... Agora eu tinha que me lembrar o nome desses livros, mas alguns sexólogos, inclusive, apontam esse estudo. Perdão por falar assim, sem trazer a fonte. Não, a gente coloca aqui na descrição, depois você me manda. É, mas é, enfim, que existe um estudo em que o praticante não é o consumidor. Quem consome, dificilmente há casos de quem consome, é o que faz a prática. E quem pratica, dificilmente consome. Por exemplo, a pessoa que trabalha, que ela opera ações de pedofilia, por exemplo. Ação que pesou, né, gente? Mas, enfim, essas pessoas, os que praticam, registram e distribuem, dificilmente são as que vão lá acessar o site e assistir. E as pessoas que acessam o site, você não acha que faz? E as pessoas que acessam o site, dificilmente elas fazem. Na vida real? Na vida real. Ou gravam e distribuem? Não, na vida real. São pessoas completamente separadas. Só que, ao mesmo tempo, a questão que eu levanto é, se alguém consome, alguém pratica. Então, nesse quesito, pra mim, tem um conflito. Sim, sim. Entende? Assim, independente de o consumidor executar ou não a ação, alguém tem que executar pra que ele consuma. Então, eu parto desse princípio. Que, assim, pra mim, não combina. Enfim, mas aí... Não, mas você... Você... Não, mas você...